Olá pessoal, bom dia, bom dia chegando para o nosso vídeo de hoje Contando tudo para vocês pessoal Contando tudo, porque eu prometi que contaria o segredo De como eu consegui fazer os meus inscritos Como eu convenci o pessoal a se inscrever no canal E hoje eu estou contando tudo para você nesse vídeo Porque estou também aproveitando para convidar você para fazer isso Você que quer fazer o seu canal, criar o seu canal Que quer fazer vídeos ou quer descobrir alguma outra forma De trabalhar pelas redes sociais e conseguir ter resultados Pelo menos conseguiu seus meus inscritos às 4 mil horas Você agora pode fazer isso Porque estamos organizando um Matematicamente Falando Presencial E esse vídeo é para contar tudo para você E inclusive aquele segredo que eu prometi Que contaria o que foi que eu fiz para monetizar Para chegar nos meus inscritos e esperar essa monetização Aguardando e logo logo eu chego aqui e conto para vocês Chegou pessoal e vamos fazer aquela festança aqui Porque eu estou confiante nisso E para isso eu já estou preparando como fazer Para mostrar para vocês tudo E ensinar você a fazer o passo a passo certinho E você ir lá, criar o seu canal Ou se já tem um canal Você monetizar rápido também Ou pelo menos chegar nos seus inscritos Ou ver aí outro espaço, outro local Outra forma de trabalhar de casa Para também gerar sua renda Independente de fazer o seu mil inscrito ou não Você gerar sua renda pelas redes sociais E sabendo criar você mesmo Conteúdo fazendo produto físico Ou produto digital Você vai fazer isso em 4 horas Praticamente ali Ou segurando na sua mão E te ensinando a fazer o passo a passo E você já vai sair do curso Com o seu produto Voltando no mercado E mostrando para o povo E vendendo Olha gente, esse curso é tão importante Porque você já pode sair dali Fechando a sua primeira venda Porque olha só Se você já vai aprender a fazer o curso Você já vai sair dali Com todo o passo a passo pronto Você já pode sair até com sua venda pronta Olha só as notícias que temos hoje para vocês Vamos começar entregando logo aqui Os nossos passos aqui Porque no final eu vou contar o segredo Nosso vídeo vai ser rápido Vai ser um vídeo bom e pequeno E no final é que eu vou entregar O que é que eu fiz Qual a estratégia que eu usei Como foi que eu fiz para chegar aos meus inscritos E você pode chegar Sabia que eu vi uma notícia aí Que teve gente que com 13 dias Conseguiu fazer esse meu inscrito Gente, será? Fica aí O que eu tenho para você hoje de interessante É, olha só Mostrar de novo a nossa foto Para fazer a nossa foto de abertura Vou ensinar nesse curso Você está fazendo as suas Foto capas Suas thumbnails Tanto você utilizando Esses meios Essas formas que eu faço Os mais simples Sem precisar de ir lá Buscar aplicativos E também com chegar nos aplicativos Quais aplicativos? Então esse curso é para você Que não sabe nada Nada, nada Você quer começar do zero Ou também para você Que já tem uma base Que você quer apenas uma estratégia Para completar aquele passo Que você precisa Este curso é muito importante Estamos elaborando ele Preparando E o objetivo é fazer ele presencial E queremos ver você lá na nossa sala Nossa primeira sala Porque gente Não é fácil Não é fácil Mas olha só Se não fosse possível Olha só o número A quantidade Deixa eu botar isso aqui Para mostrar para vocês A quantidade de pessoas Que já trabalham pela internet E que já fazem isso Agora me responde uma coisa Se não fosse verdade Real E viável E se não desse certo Porque este número Olha só o tamanho A quantidade de pessoas Isso aqui é um rascunho Do produto que eu estou Elaborando aqui Uma coisa assim Tipo botar no alto Te dou o convite Enfim É só aqui rascunho Porque eu anotei aqui Deixei aqui do lado O número gente De pessoas Que já atuam Nesse mercado de trabalho De produtos digitais De empreender pelas redes sociais De criar De ter dentro de si Essa expertise De elaborar Uma forma De trabalhar Com sua própria Astúcia Digamos assim Porque olha só Como foi que nasceu Ensinar e Aprender Nós criamos Inventamos uma empresa Que fomos lá Organizamos tudo E o objetivo é o que? Tirar essa empresa Do papel Do digital Apenas lá no digital E colocar No físico E você precisa estar lá Se você tem um sonho Você quer Corre atrás e faz Que você vai ver Que realmente dá certo Você vai conferir Isso neste dia E apenas em quatro aulas É o que preparamos Aprendemos E estudando E elaboramos Planejamos tudo isso Para entregar tudo Para você Prontinho Como se estivesse mesmo Pegando assim na sua mão Como fazemos com criança Que vai começar a fazer Os primeiros rabiscos As primeiras eleitinhas É isso que vamos fazer Com você E só que de uma forma Com a dinâmica Onde você em quatro horas De curso Você vai conseguir Pegar todo o passo a passo Do zero mesmo Do zero que falamos Porque você vai começar Do início do sonho Onde você vai dar o nome Ao seu sonho Nós somos Aprender Você vai dizer o seu nome E aí Você vai começar Desse início do seu nome Até a fase Onde você Vai acompanhar O seu É A pessoa que escreveu No seu canal Que comprou de você algo Depois de tudo isso Quando você já fez tudo Já seguiu todo o passo a passo Nessas quatro horas Vamos ensinar para você Todo esse passo a passo Por quê? Porque estudamos isso Por dez anos Gente Estudamos Com o objetivo De aprender Para ensinar a você Olha só Sabe quantas pessoas Já fazem isso Pelo mundo? Cinquenta Milhões de pessoas Sabe Quantos Em dinheiro As pessoas Movimentam Recebem e ganham? Eu vou te botar Aqui direitinho Para não falar errado Sabe quantos? Simplesmente Seis bilhões De dólares Seis bilhões De dólares São movimentados E tem pessoas Ganhando milhões E milhões Com este trabalho Por isso Você não deve Ficar perdendo tempo Ainda Tem muita gente Que não sabe Nem para onde vai Tem outros vídeos Que não tem paciência Gente Esse povo Estão perdendo muito tempo E Nesse vídeo de hoje É para chamar A sua atenção Para isso Porque Eu prometi Aí nos outros vídeos Que contaria O segredo O que foi que eu fiz Eu vou contar agora Daqui a pouco No final do vídeo Daqui a pouco Porque o nosso Tema de hoje Olha Cadê o Teraquizete? Contando tudo Vamos consertar logo Tá vendo? É isso que vamos fazer Consertar Coisas que está faltando Tipo assim Olha Botou o olho Vê o que está faltando Vê o que está faltando Você vai poder fazer Tudo isso No vídeo No treinamento presencial E depois ao live Mas No treinamento presencial Você vai olhar Botar o olho E perguntar Olha Está faltando isso Eu estou nesse passo O que é que eu faço agora? O que é que vamos fazer aqui? Olha O nome A palavra Olha O que é que eu acho Eu vou colocar Outra cor mesmo Para você Para destacar Contando Então o que está faltando? Vamos ter aqui É isso que vamos entregar Para você A partícula Que está faltando Para você Realizar os seus sonhos Para você Conseguir Criar Sua casa Criar Da sua astúcia Do seu Do que você tem Dos seus conhecimentos Você criado ali De dentro de você E desenvolver E entregar E vender Com o que você imagina Seja ele Produto físico Ou produto digital É isso que vamos fazer Neste curso Com você ali do lado Tirando sua dúvida Diretamente Te mostrando Confidemos aqui agora Estava o que? Comando E a palavra certa Contando E aí Contando os segredos Para você Fazer os seus mil inscritos Fazer suas quatro mil horas Criar o seu produto Monetizar Pode ser um produto físico Ou um produto digital Como falamos Por quê? Porque o mundo é cheio De pessoas diferentes Com ideias diferentes Com ideias diferentes Com ideias diferentes Com buscas diferentes Imagina Você tem uma família Normal Tem seu emprego Mas você gostaria De fazer uma viagem No final do ano Mas tudo que você ganha No mês Você apenas paga Conta água luz Faz a feira Comprou roupinha Um calçadinho Algo assim diferente Para Se sobrar ainda alguma coisa Dar uma voltinha Na praça No cinema No shopping Em algum lugar Assim pronto O dinheiro acabou Quem tem carro Ainda tem que pagar Todas as impostas Aquelas coisas todas Pagar Abastecer A gasolina Pela hora Da morte E por aí vai E aí no final do ano Você não sobra nada E você não faz Aquela viagem tão sonhada Que você sempre imaginou Levar seu filho Na Disney World Ou Para você mesmo Sair com sua esposa Com seu marido Com sua namorada Enfim E aí Com O matematicamente falando Você vai poder fazer isso Porque você tem Oportunidades para isso No curso presencial Vamos te mandar Olha Você faz dessa forma Assim Assim E você vai juntar Os seus ganhos Com sua renda Deixar Os seus ganhos À vontade Para você fazer A viagem Ou o sonho Que você quiser Que é isso Que vão te explicar Te mostrar Como Vamos lá Então vou te agora Te explicar Te mostrar Como você fazer É isso Que você vai receber No matematicamente falando Um curso presencial Para você fazer isso Você só precisa entrar Se inscrever Pedir Comentar Comentar nesse vídeo Porque Vamos estar Dizendo Onde vai ser Quando Como Para que você Não fique de fora Se você está aqui perto Você faz Se você mora Numa cidade Mais distante Um país mais distante Você pede Ele online Mas Pede online Assim Aquele curso Que você fez Presencial Aquele Que aí Vamos dar um jeito Ver como é Que vamos fazer Esse curso Porque imagina Se várias pessoas Dos seus bairros Do seu país De sua cidade Pede o curso Vamos lá E entregamos Para você Presencial Lá onde você está Por enquanto Vamos começar Com ele Por aqui A ideia é essa E depois Estendemos Dependendo Da vontade E é claro Que você vai ver Depois Como aconteceu E tudo Porque vamos postar Tudo para você Claro que Apenas para um número Pequeno Para inscritos Para as pessoas Que já pediram o curso Para as pessoas Que escreverem o curso Para a pessoa Que realmente Estiver interessada Não vamos disponibilizar A vontade Para todos Não Porque se fizermos isso As pessoas Não vão dar o devido Valor que tem Porque já fizemos Já fazemos isso O tempo inteiro Criamos Mostrando E vamos colocando E deixando E aí o povo Não dá o devido valor O povo olha Simplesmente E sai Nem vê o filho Até o final E se colocarmos Um produto Assim de grande valor O pessoal Não vai valorizar O quanto ele merece Por isso Que é necessário Seguir os passos Diferentes Se você entrar Pedir Se inscrever E principalmente Participar presencialmente Porque é claro Que quem está perto Tem mais outras Grandes oportunidades Outras vantagens Que quem está de longe Tem mais dificuldades Então fica atento Porque estamos Estamos com este Planejamento Esse nosso Primeiro vídeo Assim de falar Direto Desse produto Que estamos criando O presencial Que você vai investir Apenas uma notinha Dessa Ah Conta logo A metade do segredo O nosso vídeo Hoje é todo para segredo Se lembra que eu faz Um vídeo Aí aparece dinheiro Olha só Olha só E é nesse sentido Olha Por que estou mostrando Esse Porque assim O que vai acontecer Com esse curso É você poder Entregar Uma nota dessa E receber milhares Porque você vai Estar preparado Para isso Você vai criar O seu próprio produto Que vai vender E vai simplesmente Trocar uma notinha Dessa de investimento Por milhões E milhares dessa Como acabamos de falar E por que Se não fosse assim Não teria 50 milhões De pessoas Investindo Nisso Participando Se treinando E se preparando Sabia que As pessoas Estão Fora do mercado De trabalho Apenas por falta De qualificação Isso E Onde é que estão As vagas As atuais vagas As principais As futuras vagas De emprego Nas redes sociais Na internet Na tecnologia Da informação E você precisa Estar como Preparado Treinado Por isso Que estamos Nos preocupando Investindo Em criar Este curso De várias formas Online Presencial De todas as formas Para que chegue Em você Exatamente Por conta Do valor Desse nosso curso Que ele serve Para qualquer pessoa Independente Do seu estudo Você pode ter segunda Série Terceira Quarta Não importa Até quando Você estudou Esse curso Serve para você Você é graduado Esse curso Serve para você Não importa Sua formação Esse curso Serve para você Por conta Da forma Que ele é elaborado Do tempo Que você não Precisa disponibilizar A vida inteira O tempo inteiro De pouco período De tempo E principalmente Pela forma Que ele vai ser Entregue Apenas 4 horas De curso E você Sai pronto E com seu produto Na mão E já Fazendo Já trabalhando E você pode Trabalhar de casa Ou de onde quiser Porque É isso que Colocamos Dentro daquela caixa Que mostramos Para entregar Para você Exatamente Na hora Nessas 4 horas Que você vai Passar com luz Fique esperto Para não ficar De fora Porque a primeira Turma Já está sendo Caminhada Já está sendo Preparada E olha O que é mais Importante A primeira Turma É a única Que vai Pegar Você Depois da primeira Turma Fechou o dia Da primeira Turma Esse curso Vai custar 400 reais Esse presencial Que estamos Preparando E colocando Aí Vai custar 400 reais Estamos aqui Tudo Aqui está O roteiro Do que vai Acontecer No curso Aqui está O roteiro Do curso Porque Estamos Preparando Aqui A apresentação Do curso Depois Mostramos Para você E é claro Que Quem já Garantiu Sua vaga Mostrar Eu quero Já Já participar Já está ali Comentando E tudo Essas pessoas Vão ser Os primeiros E é claro Que vão conseguir Pegar Por apenas 100 reais Ah e falando Nesses 100 reais Deixa eu mostrar Logo Em outro vídeo Aparece Essa nota De 100 reais E sabe Com essa nota De 100 reais Uma empresa Gente Apenas uma empresa Que bolou Olha só A ideia Que eu falei O dinheiro é cenográfico No jogo No último jogo Que fizemos aí Olha como É os 100 reais Por que eu estou Mostrando isso Para as pessoas Não Ela pega Investe Para que o povo Jogue Para que o povo Participe Não Se trata disso Olha Mas com este curso Agora Matematicamente falando Você vai poder investir Apenas esta nota E poder sair de lá Com o seu nome Com a sua marca Porque é isso Que eu vou ensinar Para você fazer A criar o seu nome A sua marca E desenvolver Isso em apenas 4 horas Já fizemos Esse treinamento Várias vezes Já observamos Já estudamos muito Passamos esses 10 anos Estudando Esta fórmula E é isso Que vai Você vai ver Vai fazer Diretamente Conosco Em 4 horas Você vai sair de lá Com produto físico Com produto digital Com o que você gostar De trabalhar Com aquilo que dá vontade Que você acordar de manhã Para se arrumar Se perfumar E fazer Sentado na sua sala Na sua casa No seu escritório Onde você quiser ir Eu tenho outra novidade Vou mostrar para vocês aqui Gente Falamos Que a nossa novelinha É a Ancora da Vida Tudo que se trata lá Na alimentação É vegano Sabe o que eu tenho aqui Para vocês hoje Surpresa Um produto Que eu uso sempre Que eu uso Não na pele Que eu uso no rosto Que eu uso muito Inclusive E ontem Eu cheguei de uma loja Estava lá Fui na rua E o que me ofereceram lá E eu não resisti É claro que trouxe Estou usando O pó vegano Gente Olha só Por que eu estou mostrando isso Porque ele é verdinho Tem a ver com nossa novela Tudo tem a ver com a cor verde E por que Estamos falando de que Criar um produto físico E é isso que você vai Falar O que você tem vontade O que você pretende O que você sonha E nós vamos te direcionar Como fazer Onde vender De que forma Como mostrar Como apresentar Como embalar Todo o passo a passo Você só vai dar ideia E a gente vai Você dá ideia Não Vamos descobrir a ideia Juntos De acordo Que veio Que você vai falar Se apresentar Logo no início do curso Porque no final do curso Você vai estar assim Olha Com o produto na mão Pronto Para o mercado E ainda vamos Te encaminhar Durante um ano Para você vender O seu produto Aonde e como E só começar A lucrar Só lucrar É isso que pretendemos fazer Com o nosso Matematicamente falando Presencial Que estamos preparando Mas não te esquece Porque As pessoas O objetivo é fazer A primeira turma Com 50 pessoas E os primeiros 50 Vão se inscrever Por apenas 100 reais Depois disso Quando abrirmos Para a segunda turma Já vai custar 400 reais Então o que você Precisa fazer Correr logo Comenta logo aí E garante tua vaga Porque Se você é daqui de perto Ou você pretende Entrar em uma turma Mesmo se você For de longe Se conseguirmos Um número suficiente Vamos na sua cidade No seu país Onde você quiser Levar este curso Ou online Ou presencial Como der para a gente fazer Então não perde tempo No final do ano Todo mundo já sabe Que tem Olha Já elaboramos Cadê Aquele número aqui 2022 Já está aqui prontinho Porque as pessoas Que fizeram o curso Já saem de lá Não só com certificado Na mão E sim Com um produto Seja físico Ou digital Você sai de lá Com um produto Vendendo E fazendo Com a Thumbnail Pronta Porque é o que vamos ensinar A Thumbnail Pronta Um título Descrito Com o nome do canal E com os nomes Dos quatro primeiros vídeos Olha o bônus Que eu não falei ainda Estou falando nesse vídeo Os primeiros quatro títulos Dos primeiros vídeos Que você vai jogar O seu produto no mercado Seja ele Em um canal do Youtube Ou em outro lugar Qualquer que você Pretenda mostrar E trabalhar Porque vai depender Da forma que você escolher Você pode chegar lá E dizer assim Não eu só quero Fazer um Criar um negócio E botar uma barraca E botar um lugar Abrir uma loja Tudo isso Vamos te mostrar Como fazer Da forma que Você deve seguir Para fazer Onde Quem procurar E que plataforma Entrar Onde mostrar Todo o passo a passo Você vai receber Nessas quatro horas De curso E você vai fazendo Preparando ali na hora Quando fechar as quatro horas Você já vai sair Talvez até Com uma venda Já feita Gente Então não perde tempo Porque olha só Produtos veganos Dicas mais De produtos veganos Olha que lindo Forma de produtos Isso aqui Para quem pretende Criar uma barraca E vender produtos Trabalhar com frutas Ou com produto Mais assim Ou com produto Digital Diretamente digital Que é A criação Do texto em si A elaborar O texto em si Todo passo a passo Olha Deixa eu aproveitar Para mostrar Para você Já que falando Disso neste curso Mostrar essa parte Aqui para vocês Olha Que são os papéis Onde você deve Atuar depois do curso Terminou o curso Onde você pode atuar Olha Como produtor Que é criador de conteúdo Produzir Artigos para vender Produzir capa Vídeos Produzir É olha só Você pode ser Influência digital Você pode ser Social media Você pode ser Criador de produtos físicos Ou digital Você pode ser Desenvolvedor Para desenvolver Páginas Essas filhas todas Você pode ser Meio Você pode ser Monitor Você pode ter Mentor Para fazer mentorias Com as pessoas Vamos preparar você E isso em 4 horas Para fazer qualquer uma Dessas opções Aqui E ainda Aqui surgir Porque sabemos Que quando junta Um grupo De 50 pessoas Cada um já vai chegar Com ideia E dessa ideia Vão se transformar Em temas E tópicos Porque é isso Que as redes sociais Nos dá oportunidade De criar Isso aqui é Que está Vai ensinar e aprender Porque em todas Essas 50 Formas de produtores De criadores De pessoas Que estão aí Como é que dizem Empreendendo Todas as redes sociais Cada uma tem Outros nomes Outras dicas Outras ideias Outras formas E são inúmeras formas De ganhar dinheiro Pelas redes sociais Porque essa é a forma O formato Que existe Para o futuro E para a atualidade Em outras áreas São poucas as vagas Mas se você for Em qualquer lugar Em qualquer agência Em qualquer lugar De emprego Você só vai ver lá As vagas E não sendo preenchidas Porque as pessoas Não estão qualificadas Porque as pessoas Não fizeram cursos Desse tipo Porque as pessoas Não se prepararam Para estes cargos E é isso Que nós estamos Trazendo para você O matematicamente falando Para que você Saia de lá Prontinho Falando Esta língua Das redes sociais Esta língua Do empreendedorismo digital É isso Que estamos Pretendendo E vamos conseguir Fazer em você Um grande empresário Com seu próprio produto E do jeito que você Quiver Com o que você Mais gostaria De fazer Porque é para isso Que nos preparamos Esses 10 anos Para fazer com que Este número Desempregado Do país Do mundo Desapareça Para isso Só precisa você Entrar E garantir Sua vaga Confiar E começar Porque não existe Futuro de emprego Em outros lugares Porque o futuro Está na tecnologia E na tecnologia Da informação E o que é melhor Que nós garantimos É que você Não vai precisar Ir para uma faculdade Fazer Esses cursos Todos Para você Começar A trabalhar Vamos mostrar Para você Formas Simples De você Começar Com o estudo Que você tem Porque é isso Que ensinar e aprender Propõe E se preparou Por esses anos Inteiros Para ajudar As pessoas Porque sabemos Que as pessoas Não estão Devidamente Preparadas Para Receber Essa tecnologia Por conta Da forma Que era o ensinamento Anterior Então As pessoas Estão Deixando De preencher As vagas Deixando De arrumar Seus empregos Todo mundo Em casa Por que Que a fila Essa fila Terrível Das pessoas Em busca Dos 400 reais Hoje Por conta Da falta De oportunidade De preparação Para que as pessoas Exerçam Esse papel Tem gente Que tem um celular Muita gente Tem um celular Apenas para receber Ligação E falar Com outra pessoa E não sabe Mais utilizar Seus aparelhos Porque não foram Preparadas Para isso E muita gente Quando vê falar De vídeos De canal Do youtube De esse tipo De trabalho As pessoas Não entendem O que estamos Falando Não sabem Essa linguagem Não consegue Se ver Trabalhando Com produto digital Por conta De não Conhecer Então Esta é a oportunidade De vocês Que sonham Que imaginam Ter uma renda Futura Diferente Diferenciada E para o futuro Gente Porque onde estão As vagas de emprego É na internet Na forma de trabalhar Pela internet E o que nós Vamos fazer com este curso Mostrar a você Formas de você Descobrir Essas maneiras Porque O segredo Que tem por trás De trabalhar Nas redes sociais É você Criar Uma estratégia Monetizante Uma estratégia Que gere em renda E é isso Que você vai aprender Nessas quatro horas Em nosso curso presencial E agora Eu disse que ia contar Um segredo De como foi que eu fiz Eu vou contar Olha só Como foi que eu fiz Eu percebi Que se eu ficasse Quietinha Esperando O O meu grito Eu ia demorar Mais tempo Como eu já tinha Muito tempo Nas redes sociais E nem o próprio grito Eu sabia disso Eu comecei Parar as pessoas E contar O que eu fazia Olha eu tenho um canal No Youtube E tal E o meu objetivo é esse Eu fazer educação E tal e tal E aí as pessoas começaram A entender A ajudar Ganhei Cartãozinho De visitas E tudo E aí eu me lembrei Que quando eu comecei O próprio Facebook Me indicou O formato Que eu tenho que fazer O cartãozinho E entregar E aí eu ganhei Distribuí E nada e nada Só entrava Uma ou duas pessoas E nada Eu nunca saia Eles sentem pouco inscritos Meu Deus Está devagar Não está dando certo E aí fui lá Investi mais de 30 reais E fiz mais cartãozinho E comecei a levar No lugar E mostrar E conversar com o povo Mas aí Como o povo não conhece Essa forma de trabalhar Não acredita Como que você vai confiar Em algo que você não conhece Por isso A ideia de levar Esse curso direto Para as pessoas Porque o povo não conhece Quem conhece Já está se dando bem Olha Tem muita gente Que começou isso Antes de mim Que está se dando bem Está com suas boas casas Seus bons carros Seus bons trabalhos Com a vida Equilibrada e tranquila Eu não estou assim ainda Exatamente Porque eu já descobri Anos depois Eu comecei logo Comecei em 2010 2013 Com muita gente Mas eu era Iguais a essas pessoas Que não acreditam Eu dizia Não Isso não dá certo Isso é mentira Não existe isso Fiquei muito tempo Pensando assim Por isso agora Mostrar para você Que não Fique mais Pensando assim E corra atrás E faça o seu Tem pessoas Que estão monetizando Conseguindo fazer Com 3 meses 1 mês 2 meses Estão conseguindo Então Você conhece Já viu Falar o caso Do O menino lá Como é o nome Ah esqueci Eu até anotei Do exemplo lá Isso eu vou falar no curso Garanto que no curso Eu não vou esquecer Luva de pedreiro Você já viu falar Dessa história Desse caso Desse menino Que fala de esporte Ganhando dinheiro Cheio da grana E em poucos meses Gente em 3 meses Luva de pedreiro Procura lá Se informar Converse com alguém Sobre isso Para você ver O que prova Que realmente Tem futuro Realmente É aqui Com as redes sociais Que você vai conseguir Realizar os seus sonhos Então Se inscreve Comenta nesse vídeo E procura ver Com vocês Principalmente Se você é daqui De próximo Das cidades próximas Como você fazer Este curso Que pouco investimento Não dá nem Para você pagar Um almoço Esse valor E você consegue Tirar seu pé da lama De uma vez E fazer Como muitos Estão fazendo Gente Porque sabemos Já Que existe A possibilidade Porque vamos Continuar Esperando as coisas Cairem do céu Que sabemos Que não caímos E continuar Reclamando E nas filonas Sabe qual é o meu objetivo Parar de ficar Nesses filões Pedindo que o governo Dê 400 600 reais Mixaria Para a gente ficar No sol quente Nas filas Se acabando Desnecessário Porque nós podemos Correr atrás Desse que é seguro Que sabemos Que muita gente Já está fazendo E já está garantido Então faz o teu Garante tua vaga Enquanto é tempo E por isso Estamos com este curso Matematicamente falando E para todas as pessoas Esse é que é o bom Para todas as pessoas Independente Da sua escolaridade Porque às vezes Tem muita gente Que sai da faculdade E não consegue Dar certo Com aquilo Curso que fez Ou não acha Vaga na sua área Ou O curso que fez Não prepara Para a tecnologia Da comunicação Tecnologia Para trabalhar Nas redes sociais E a pessoa continua A ver navio Continua Por conta de Não estar preparado Porque hoje O mercado de trabalho Só pega pessoas Que estão preparados Nesse sentido Que conhecem As mídias sociais Que conhecem As ferramentas Que conhecem Esse novo vocabulário Que está sendo usado Para se gerar renda Hoje só está Com dinheiro A maioria das pessoas Que conhecem A linguagem Das redes sociais Então se atenta Para isso Para você Não ficar Não continuar Perdido E sem realizar Os seus sonhos Sabe o que é Que pretendemos Que pensamos Vê vocês Todos aí Assim Vocês Criar o seu próprio Poblito Descobrir o que é Que você gostaria De fazer todos os dias E ver você assim Olha Numa reunião De amigos felizes Comemorando E fazendo isso aí Olha Parece que eles estão Se divertindo Mas na verdade São tipos de pessoas Que estão trabalhando Que estão em suas salas Falando de trabalho Felizes Com sorrisos Nos rostos Porque sabe Que terão resultados E é isso Que queremos Levar para você Que é acreditar No que estamos falando Se inscrever Que vamos mostrar Para você Um passo a passo Certinho Deixa eu ler rapidinho Os nossos pontos Que colocamos aqui Que é rápido Primeiro Como Como fazer os mil reais Como fazer os mil Os mil inscritos Os seus primeiros mil inscritos Aqui o um O dois Como você Parar Como você parar Não é apenas Dizer eu tenho inscritos Mas como você fazer Os seus mil inscritos E aí eu vou dizer a você Como é que você vai fazer isso O que é que a estratégia Que você vai usar Para fazer isso Eu disse que ia contar Mas é claro que eu vou contar No curso presencial Para quem estiver lá Porque se eu conto aqui no vídeo Vai ficar Para as pessoas Que nem estão participando Que qualquer um Que vê o vídeo Vai ter esse acesso E é claro que eu não vou liberar assim Porque tem valor O que eu faço Meu tempo tem valor Meu trabalho tem valor E eu estudo muito Para estar aqui Então eu vou contar Para as pessoas Que estiverem lá no curso A estratégia que eu fiz certinho Para que ele faça Também tenha resultado E aí o três Como tirar um produto Como ter um produto Como você ter um produto Que pode ser um produto físico Ou produto digital Vai ficar escolha da pessoa Lá vamos observar a pessoa Vamos ver o perfil E a vontade e o desejo da pessoa E aí ele já vai sair de lá Com produto físico E um produto digital Ou os dois Que pode sair com os dois Que é o nosso objetivo E aí o quatro Como saber o que é seu Quem é seu cliente Vou mostrar para você certinho Para quem você vai vender Aquele produto que você criou Quem é seu cliente Como conseguir o seu cliente Onde ele está Como buscar Como fazer a sua lista Tudo isso está Contido aqui No produto Que já está aqui Organizado Aqui está O que vai acontecer no produto A programação Hoje vamos terminar de preparar O convite E já está no formato Da divulgação E aí o síntro Para fechar Como Conseguir Realizar Seus sonhos A única forma De você saber Como conseguir realizar Seus sonhos É acreditar Se preparar E estudar Entrar no nosso curso E começar Fazer o seu Começar a criar o seu Porque vamos ensinar a você Todo o passo a passo De como você Criar o seu Porque o que temos Para você É aqui Todas as ferramentas Para você criar Produto físico Ou produto digital Vamos fazer a nossa foto final Que o vídeo já está ficando grande E sabemos que Todo mundo Precisa de vídeo Rápido Porque é tempo É dinheiro E é isso que vamos mostrar Para você no curso Como você fazer Dinheiro E de sua casa Com o que você sabe Com o que você tem E assim foi o nosso vídeo Para hoje Beijo no coração de todos E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Mais uma foto